Nesse vídeo você vai aprender a tocar a música Deixa, do Lagoon, com Ana Gabriela. Essa música é muito fácil, pra quem tá começando aí, vai ser muito bom, né, pra você tocar com seus amigos e tudo mais. Vai ser uma ótima introdução aí pra você no instrumento. Então se você gosta dessa música e quer aprender a tocar, fica aqui comigo nesse vídeo e bora pra aula. Meu nome é Vitor Lucena e esse é um canal de educação e entretenimento musical. Aqui você vai encontrar diversas aulas aí, a aula da sua música preferida, entre outros conceitos musicais, assim como performances de guitarra e violão também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vou deixar algumas playlists aqui na descrição pra você dar uma conferida quando terminar esse vídeo. Então vamos lá, galera. Essa música vai ser muito simples e eu vou ensinar duas formas de tocar ela aqui pra vocês, tá? Uma bem mais parecida com a original, como tá lá, como você ouve a música, e uma outra mais simplificada. Até pra quem nunca pegou no instrumento, talvez consiga tocar. Então vamos lá. Essa música vai ter apenas dois acordes, galera. E a primeira forma de tocar ela, que é mais parecida lá da original, né, vai ficar assim, ó. Fá com sétima maior aqui, na oitava casa, beleza? E Dó com sétima maior aqui, também com baixo na oitava casa, na corda Mi. Esses dois acordes aí que você tá vendo no diagrama. Fechou? Vai ficar só rodando nesses dois aí. Dois compassos no Fá e dois compassos no Dó. Só isso. E a batida vai ficar isso aqui, pessoal. Vamos lá pra gente entender passo a passo dessa batida, pra ficar um pouco mais fácil. Peguei aqui o Fá com sétima maior como exemplo pra nossa batida. Vai ficar assim, ó, galera. Então a gente vai dedilhar, né, ó, polegar, indicador, médio, anelar. Polegar vai pegar na corda Lá, tá? No caso do Fá, ok? Que é o baixo, né? Polegar na corda Lá, indicador na corda Ré, médio na corda Sol e anelar na corda Si. Ó, só tocar uma de cada vez, ó. E aí você dá essa abafadinha, ó. Bem lento. Mais rápido. Ok? E aí, deu essa abafadinha, você vai, ó, puxar todas juntas, ó. Você antes dedilhou uma de cada vez, não foi? Olha, ó, você vai fazer a mesma coisa, o mesmo movimento, a mesma técnica aqui, ó, com a mão direita, só que, ao mesmo tempo, todas as cordas, ó. Polegar, indicador, média, né, lá, tudo junto, ó. Então uma de cada vez, abafa, puxa tudo. Primeira parte é essa. Pratica primeiro isso daí, ok? Pra você pegar. Dá pausa no vídeo, se necessário, né? Show. E vamos pra segunda parte. Que vai ser isso aqui, ó. Só isso, ó. Cima, baixo, baixo. Fica a seu critério, se você quiser usar o polegar pra fazer tudo, ó, ou indicador, ou alternar entre eles. Tanto faz, tá ok? Faz como você achar mais fácil. Eu gosto de tocar pra cima com o polegar e pra baixo com o indicador. Mas aí fica ao seu critério. Ok? Então, cima, baixo, baixo. Juntando os dois. Só isso, ó. Bem tranquilo. Pratica devagar aí, você vai conseguir. Aí troca pro dó. Galera, é importante mencionar aqui. Quando a gente trocar pro dó com sétima maior, o polegar vai mudar de corda, tá? O polegar vai vir pra corda mi aqui, ó. Que é onde a gente pega com o nosso dedo um na mão esquerda aqui. Não é isso? Então, no dó com sétima maior, a gente vai tocar exatamente as cordas que a gente tá pressionando com a mão esquerda. Show de bola. No caso, só a corda que vai mudar vai ser a corda do polegar, que ao invés da corda lá, vai ser aqui na corda mi. E aí fica. Duas vezes no fá. Duas vezes no dó. E assim por diante. A segunda forma de tocar, galera, vai ficar bem mais fácil porque a gente vai fazer os mesmos acordes, só que de outra forma mais fácil de executar no violão, que vai ser esse fá com sétima maior aqui, ó. Como você tá vendo no diagrama, né? Dedo três aqui, ó. Corda ré, casa três. Dedo dois, corda sol, casa dois. E dedo um, corda si, casa um. A corda mi prima, sol, solta. A gente só toca as quatro cordas a partir da corda ré aqui, ó. Fá com sétima maior. E depois, dó com sétima maior. Onde a gente só vai pegar o dedo três aqui na casa três da corda lá. E o dedo dois aqui na casa dois da corda ré. As outras soam soltas. Então você pode fazer a mesma batida que a gente acabou de ver. Ou se for avançado pra você ainda, se essa for sua primeira aula de violão, não sei, você pode fazer, você pode só deixar suar esses acordes, assim, ó. Já vai ser um ótimo estudo pra você que tá começando aí, né? E aí, com o passar do tempo, você pega essa batidinha aí com bastante paciência. Mas é uma ótima introdução aí, né? Pra você começar a conseguir fazer uns acordes e tirar um som bonito do seu instrumento. Se você tem interesse em se aprofundar mais no instrumento, tocar melhor, entender alguns conceitos musicais, né? Através de um método organizado. Vou deixar o vídeo do meu amigo Arley aqui na descrição pra você dar uma conferida quando terminar esse vídeo aqui. Tá muito bacana esse vídeo aí, você não pode perder. Se você tiver interesse de fazer aulas diretamente comigo, também tô deixando o link do meu WhatsApp aqui na descrição, onde você pode me chamar lá que eu te passo todas as informações. Também tô disponibilizando um e-book gratuito, galera, de teoria musical básica. Tá muito bacana o material pra quem não sabe nada de teoria. Já vai ser uma ótima introdução e é totalmente gratuito. É só clicar no link aqui na descrição que você vai receber em casa, tá beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha também com aquele seu amigo que gostaria de aprender a tocar essa música. Também não deixe de se inscrever aqui nesse canal e clicar no sininho porque tá saindo vídeo pelo menos duas vezes por semana. E deixa aqui nos comentários que música que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, né? Ou alguma aula de conceitos musicais. Enfim, qualquer conteúdo de sugestão será muito bem-vindo. E eu tô lendo e respondendo todos os comentários aí. Então eu espero demais ter te ajudado nessa aula aqui. Se for necessário, assista ela mais vezes até conseguir tocar essa música e pratica bastante. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e até a próxima. 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 E aí